Fala galerinha do canal, tudo bem com vocês, tudo ótimo. Galerinha hoje eu vou trazer para vocês aqui ó, uma vitamina para minhas angolinhas, quem viu os vídeos anteriores e lembra que elas nasceram na chocadeira lá, ai ó, estou dando um vitagold e estão coisas mais lindas galera, estão lindas, lindas, lindas. Eu vim trazer um videozinho para vocês verem e acompanhar como é que está o crescimento delas aí, que Deus maior. Então galera, estão bonitas, graças a esse vídeo da Gold, a ração, bastante ração. Aí eu estava aqui galera, olhando, daí vim tratar delas aqui, daí dá uma olhadinha que eu encontrei aqui do lado galera, uma galinhazinha, uns pintinhos ali galera, coisa mais linda, nasceram ontem, é o ontem ou hoje, porque ontem de manhã eu tinha vindo aqui, ainda não tinha nascido nenhum, daí eu dei de surpresa com elas aqui ó, olha que lindo galera, coisa mais linda. E é isso aí galera, lembrando que a dosagem que eu coloco no tagode galera, é um ml, quando ela saiba mais de 60 dias né, é um ml para cada litro, no caso ele tem 5 litros, coloquei 5 ml, beleza? Quando eles são menorzinho, até 30 dias, dá 2 ml para cada litro. Agora que ela já está maiorzinha, tão grandinha, aí é um ml por litro. Aí galera, um galão aqui. Então é isso aí galera, vou trazer um vídeozinho rapidinho, só para falar do Vitagold para vocês aí, que vale a pena vocês dar para quando estão bebezinhos assim ó, até os 30 dias, e depois dos 30 dias, continue dando. Beleza galera? Então é isso aí, vou fazer um vídeozinho rapidinho, que eu vou finalizar por aí, beleza? Então é isso aí galera, valeu, quem gostou dá um joinha, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos aí, beleza? E valeu, obrigado galera!